Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Essa daí sou eu, Miriam. Nessa imagem eu estava com meus 6 anos de idade. Na verdade eu tinha acabado de completar 6 anos de idade. Nessa época eu ainda era uma pessoa feliz, mas tudo mudou nesse dia. Tem certeza que não existe outra solução? Ai, infelizmente sim. Nossa empresa faliu. Já não temos mais dinheiro para sustentá-la. Eu estou fazendo isso porque a amo mais que tudo nessa vida e ela será mais feliz lá. Mamãe, papai, saia um pouco desse escritório. Vamos comemorar o meu aniversário. Sobre isso, filha. Nós não iremos comemorar seu aniversário junto com você. Nós precisamos viajar a trabalho. E você ficará uns dias na casa de uma amiga minha. Mas eu quero ficar com vocês. Prepare suas coisas. Um tempo depois. Lembre-se, eu e seu pai te amamos. Mamãe, não faz isso comigo. Eu sei que isso é um orfanato. O que eu fiz de errado? Seus pais vão voltar, Miriam. Tenha paciência. Vamos entrar? Aqui as crianças estão separadas por idades. Este é o seu grupo. Dos seis a oito anos. Crianças, essa é a Miriam. A nova coleguinha de vocês. Olá, Miriam! Vou deixar vocês brincando. Até mais! Vem brincar com a gente, Miriam. Desculpa, mas eu quero ficar sozinha. Miriam. Onde fica o nosso quarto? No final do comandante. Tá. Obrigada. Tadinha! Eu achei que ia ficar com dois anos. Eu não lembro nada dos meus pais. Mas ela viveu muito com os pais. Ela está sendo difícil pra ela. Eu vou falar com ela. Taddy! Mamãe me deu no meu aniversário de cinco anos. O que eu fiz de errado? Mamãe. Papai. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar lá no alto, lá no céu. Essa música é uma das poucas lembranças que eu tenho do meu pai. Ele cantava todo dia pra mim dormir. Os meus pais também. Às vezes, quando eles não estavam perto de mim, eu cantava essa música e sentia que eles estavam perto de mim. Senhorita Miriam, eu sou o Theo. Aceita ser minha amiga? Mas é claro, senhor Theo. Hoje é meu aniversário de seis anos. Os meus pais conseguiram fazer dele o pior dia da minha vida. Você perdeu seus pais, mas ganhou três amigos de presente. Para de chorar. Posso te fazer uma pergunta? Pode sim. Há quanto tempo você está aqui? Há dois anos. Perdi meus pais num acidente de carro quando eu tinha cinco anos. Desculpa por ter perguntado. Vamos brincar com as meninas? Tá bom. Tem espaço pra mais duas pessoas nessa brincadeira? Claro, entendei. Minha vida tinha mudado completamente. Eu não entendia o porquê dos meus pais terem me deixado. Mas no final, eu me conformei. E também me acostumei a viver lá. Eu tinha feito amigos. A pior parte era se despedir de quem se tornou importante pra você. Sofia se tornou minha melhor amiga, mas ela acabou sendo adotada. E o tempo foi passando. Ninguém mais entrou no nosso grupo. Sobrou apenas eu, o Theo e a Ellie. Faz um ano hoje que estou nesse orfanato. Eu só queria passar meu aniversário com os meus pais. Mas agora isso não importa. Feliz aniversário, Minha! Vocês lembraram? Mas é claro que lembramos. Como iríamos esquecer do dia em que nos conhecemos? Agora tira esse pijama e vamos comemorar. E realmente, esse foi um dos melhores dias da minha vida. Muito obrigada, Theo! De nada, Miriam! Quatro anos depois... O que você queria falar comigo? O que eu tenho pra falar é bem vergonhoso. Pode falar! Eu prometo não rir! Bem, é que... Eu gosto da Ellie! O quê? Você acha que eu não tenho chances, né? Que idiota! É claro que ela não iria gostar de alguém mais novo que ela. Não! É... É claro que ela iria gostar! E também porque você é só um ano mais novo que ela. Sei lá... Sabe... Ela tem treze e eu tenho apenas doze. Se vocês se amam, não é a idade que vai separá-los. Ela não vai te rejeitar. Ainda mais com alguém gentil, carinhoso, doce, divertido, amoroso. Puxa, obrigado pelos elogios. Eu disse isso em voz alta? Ai não, mas que coisa, Miriam! Tá tudo bem, Miriam! Ah, está sim! Tem um casal querendo escolher um de vocês para adotarem. Já avisei a Ellie. Só falta vocês dois. Essa é a pior parte de viver aqui. Você é a minha melhor amiga. Eu nunca vou te abandonar. Acho melhor a gente ir. Ok. Essas são as nossas crianças da faixa etária dos dez aos treze anos. Queremos adotar o menino. Eu não vou sair daqui sem elas. Elas são minhas melhores amigas. Não vou abandoná-las. Ah, você é um rapaz de bom coração. Na nossa casa só terá espaço para mais uma. Então você terá que escolher entre as duas. Podemos conversar? Tá certo. Bem, lembra que eu disse que a idade não importa? Bom, pra mim não importa. Pois eu sempre te amei. Mas eu não mando no meu coração, não é? E por gostar muito de você, eu quero que você seja feliz. E sua felicidade é estar ao lado da Ellie. Então eu digo que eu não quero ir com você. Agora sua escolha é fácil. Obrigado por tudo mesmo, Miriam. Fazer o que, né? Você é meu baixinho. Adeus, Theo. Eu amo você, Miriam. Eu também amo você, Theo. Eu já me decidi. Eu vou levar a Ellie. Muito obrigada, Theo. Vocês precisam preencher umas papeladas. Então entrarem em contato com vocês em breve. Enquanto vocês dois podem fazer as malas. Eu não sei o que você disse, Theo, mas obrigada. Sabe, tava na cara que eu ia te escolher. Você é uma grande amiga. Sempre pensando nos outros antes de você mesma. Mas você não pode continuar assim. Você precisa pensar um pouco em você mesma também. O mundo é egoísta, Miriam. E as pessoas podem acabar te machucando. Você é como minha irmã, mas ano pra mim. Eu... posso te dar uma abraça? Eu vou sentir a sua falta. Eu também vou sentir a sua. Vamos, Ellie. Adeus, Miriam. Vou sentir sua falta. Você ficará na turma dos 14 aos 16 anos. Até eu achar uma família que queira te adotar. Eu já tenho uma família. E eu tenho certeza que eles voltarão pra me buscar. Eu também achava isso, mas... Se passaram tantos anos, você merece ter uma família. Que seja! Pessoal, essa é a Miriam. Ela tem 11 anos, mas vai ficar na turma de vocês. Espero que a tratem bem. Vou deixá-los a sós. Ótimo! Agora a Emília resolveu trazer uma birralha pra cá. Acho que ela será útil em algumas coisas. Vem aqui, birralha. Sim? Me diga, você é boa em matemática? Eu acho que sim. Por quê? A partir de hoje, você fará nossas atividades todos os dias. O quê? Mas a matéria de vocês é mais adiantada. Você vai fazer e pronto. E é melhor que você aprenda e faça certo. Tá bom. E assim minha vida foi indo. Pra mim, viver já não fazia sentido. Perdi meus amigos, minha família. Todos os dias eram assim. Mas também, eu nunca contei a ninguém e guardei aquilo pra mim. Depois de alguns meses, um homem decidiu me adotar. Ele era casado com uma advogada. Acho que agora minha vida vai melhorar. Daqui a alguns dias, entrarei em contato para o senhor assinar umas papeladas. Até algum dia, Miriam. Vamos indo, Miriam. Até algum dia, tia Emília. Saiba que na minha casa terá regras. Agora vamos conversar. Olha, eu não te adotei porque eu quis. Minha relação com minha mulher não está boa. E só um filho poderia melhorá-la. Mas, como ela não pode engravidar, decidi te adotar. Agora, vamos às regras. Nunca entre no meu escritório sem minha autorização. Se eu estiver no telefone falando com alguém, não me interrompa. E por fim... Pelo menos sete passos de distância de mim. Cara estranho. Mas finalmente eu estou livre. Vou procurar meu quarto. Um quarto só pra mim? Finalmente! É tão diferente da cama do orfanato. Quem disse pra você que eu queria um filho pra cuidar? Ainda mais filho dos outros. Amor, vamos conversar, por favor! Eu não tenho nada pra conversar com você. Eu estou indo embora dessa casa. Minha mulher acabou de ir embora. Por sua culpa. Ah, que burro fui eu. Claro que uma inútil não iria consertar meu casamento. O pior é que agora eu vou ter que continuar com você. Se eu devolvesse você, ia passar até nos jornais. Espero que esteja feliz. Inútil. Tudo de novo, não. Uma semana depois. Olá, nerdzinha. O diretor, o meu querido avôzinho, está muito feliz que minhas notas aumentaram essa semana. Eu devia dizer obrigada, né? Mas não. Essa atividade é pra amanhã. Desculpa, Kimmy. Mas não vou mais fazer suas atividades. Você não tem escolha. Silêncio, Sarah. Desculpe, Kimmy. Tanto faz. Você ainda não entendeu, não é, Miriam? Meu cabelo! Você tem duas opções. Me obedece ou me obedece. Ok, ok. Eu faço essa tarefa. Aqui é a atividade. Vamos, Sarah. Eu achei que seria diferente com as meninas da minha idade. Ai, meu Deus. O motorista está um tempão esperando lá fora. Em Casa Senhorita Miriam, o Sr. David te chamou em seu escritório. Obrigada por avisar, Pamela. Pai? Não me chame de pai. Por que me chamou? Pra avisar que eu vou passar a noite fora. Então, não me espere pro jantar. Pai. Digo, Sr. David. As notícias que o senhor está bebendo muito estão correndo. E eu não quero ver o senhor mal. Mais do que está. Não se meta na minha vida. Eu já te fiz um favor de deixar você ficar na minha casa. Agora saia do meu escritório. Mas... Saia! Minha vida foi assim até hoje. Atualmente, eu tô com 16 anos. Não falta muito pro meu aniversário. Mas bem, já não fico tão ansiosa como antes. Mais um dia insuportável naquela escola. Eu odeio esses uniformes curtos. Mas meu pai me obriga a usar saia. Acho que eu vou testar um corte novo. Faz um tempo que eu não me sinto bem com a minha aparência. Na escola. Onde pensa que vai? Kimi. Feliz em nos ver? Miriam. Sinceramente? Não. Parada. Me poupe, Kimi. Kimi, você está bem? Aquela cabeçuda me paga. Bom dia, alunos. Antes de começarmos a aula, Miriam, o diretor está te chamando lá na sala dele. Obrigada por avisar. Me chamou? Fiquei sabendo que você socou a minha neta. O quê? Sim, vovô. E eu só estava convidando ela pra minha festa de volta às aulas. Mas eu nem cheguei a encostar nela. Eu só dei um empurrão nela porque ela não queria me deixar passar. E como você explica isso? Mas eu não fiz isso. Isso é mentira. Isso daí é maquiagem. Por favor, vovô. Não deixe ele encostar em mim. Não irei permitir essa atitude em minha escola. Você ficará depois das aulas pra limpar as salas como castigo. Mas... Sem mais. Não se meta comigo de novo. É só uma dica. Otária. Ai, que garota chata. Mais tarde. Não acredito que estou mesmo fazendo isso. Ai, que preguiça. Miriam? Jesus! Como você sabe o meu nome? É meio difícil não saber. Você é considerada uma das meninas mais bonitas da escola. Tem certeza que estamos falando da mesma pessoa? Por que você acha que é tão perseguida pela Kim e pela Sarah? Ah, certo. Vejo que eu dormi por muito tempo. Mas enfim, meu nome é Yuri. Miriam. Por que está de cartigo? Kim inventou mentiras sobre mim para o diretor. E você? Talvez eu tenha quebrado a cara de alguém. Você não tem cara de ser esse tipo de menino. Ah, que seja. Vamos logo arrumar esse lugar. Beleza. Duas horas depois. Finalmente terminamos. Ai, agora estou indo embora. Espera. Eu quero te levar para conhecer uns amigos. Você está pensando o que? Eu nem te conheço. Por favor, vai. Você é estranho. Mas tá bom, eu não tenho nada a perder mesmo. Mas primeiro eu vou passar na minha casa e trocar de roupa. Você fica aqui. Beleza. Boa tarde, senhorita Miriam. O meu pai já chegou? Ainda não. Tanto faz. Eu vou sair agora. Tempo depois. Acorda, Yuri. Ah, finalmente. Vamos logo com isso. Quer saber? Se vira. Você é má. Vai logo. Para de enrolar. É por aqui. E aí, galera? Que da hora. Vocês têm uma banda. Miriam? Vocês me conhecem? Cara, quem não te conhece na escola, Yuri? Esqueceu do que eu disse? Sinceramente, eu achei que estava zoando com a minha cara. Algumas horas depois. Você foi incrível. Obrigada. Você deveria vir aqui mais vezes. Com licença, eu poderia conversar um pouco com a Miriam. Obrigado. Que tal fazermos um duíto? Desculpe, mas eu estou indo embora. Até outro dia pra vocês. O cagatronco já se apaixonou aí, ó. Sai fora. Acho bom mesmo. Espantou a mina com essa feiura. Pai, ele está cada vez pior. Eu queria tanto que você melhorasse de vida. Pamela. Sim, dona Miriam. Você está com a chave do escritório do meu pai? A senhorita continua com isso? Sim. Bem, aqui está. Obrigada, Pamela. De nada, querida. Tome cuidado. Pode deixar. Fazer todas aquelas atividades para os outros me ajudaram a ter mais conhecimento. Ai, se concentra. Você tem que terminar isso pra empresa não falir. Horas depois. Meia-noite e trinta e quatro. Estou tão cansada. O que você faz no meu escritório? Eu só estava te ajudando. Você não ajuda em nada. É apenas uma inútil no mundo. O quê? Você passou dos limites. Eu nunca liguei de você me atacar com palavras. Mas bater na minha cara. Você tem noção do quanto as suas palavras abalam o meu psicológico? Você tem noção? Do quanto eu me esforço pra você me notar como filha? Eu tô cansada de viver assim. Eu sofri a minha vida toda. Desde que meus pais biológicos me abandonaram. Eu realmente te amo. Você é como um pai pra mim. Mesmo com você me maltratando todos os dias. Sabe o que eu estava fazendo aqui? Estava fazendo o seu trabalho. Pra sempre eu não fali. Quer saber? Eu vou pro meu quarto. De manhã. O carro está te esperando. Meu pai saiu. Pela primeira vez em anos. Ele acordou cedo e foi para o escritório. Bom. Vou indo. Abra um livro na página 67. Pode entrar. Licença, professora. Posso dar o aviso pra turma? Vai ser bem rápido. Pode sim, Kimmy. Bem, dia 25 vai ter uma festa de volta às aulas na minha casa. E todos estão convidados. Ah, menos você, Miriam. Obrigada pela atenção. Agora, faça um exercício do 1 até o 10. Recreio. Miriam. Ei, Miriam. Quer parar de me assustar desse jeito? Enfim. Que tal irmos juntos pra festa da Kimmy? Sinto informar, mas eu não fui convidada. Ela disse que podemos levar uma acompanhante. Então você está sendo convidada agora. Tanto faz. Eu não vou ter nada pra fazer lá mesmo. Um mês depois. 24 do 2. Por que me chamou aqui em plena sexta-feira à noite? Ainda mais tendo uma festa no outro dia. Eu te chamei aqui porque eu te amo. E eu gostaria de saber se você quer namorar comigo. O quê? Olha, eu não sei o que eu fiz pra você achar que eu gosto de você desse jeito, mas... Eu não posso aceitar. Você é apenas um amigo pra mim. Ou talvez nem isso seja. Mas enfim. Eu não consigo amar ninguém. Espero que me entenda. Entendi. Relaxa. Tá tudo bem. Eu preciso ir. Tchau pra você também. Dia seguinte. Senhorita Miriam. O Sr. David está te chamando em seu escritório. Nós não nos falamos desde aquele dia. Anime-se, senhorita. Amanhã é seu aniversário de 17 anos. Pois é. Infelizmente. Estou aqui. Se aproxime. Sim. Me desculpa, por favor. Eu decidi te adotar pra melhorar a minha relação com minha esposa. Eu a amava e não consegui aceitar que a nossa relação tava acabando. E quando ela foi embora, eu botei toda a culpa em você. E peguei muito no seu pé. Eu não sei se eu mereço o seu perdão, mas eu tô muito arrependido. Eu te perdoo. Afinal, você é meu pai adotivo. E guardar rancor só vai me deixar pior. Então sim, eu te perdoo. Mas acho que você devia se arrumar melhor. Depois de tanto tempo, eu acho que perdi o jeito. Acho que está melhor. Obrigado, Miriam. Agora eu vou me arrumar pra ir pra uma festa mais tarde. Ok, pode ir. Na festa. Obrigada por ter aceito o convite. De nada, princesa. Yuri, agora. Ela tá vindo. Parabéns, Yuri. Isso foi porque eu te rejeitei? Você quis se vingar de mim, me deixando mal? Parabéns. Você conseguiu. Você tem mau gosto, mas fez um bom trabalho. Espera. Você apenas me usou para os seus joguinhos? Eu achei que você gostasse de mim. Ridículo. E você, Kimmy. Eu sou sua amiga desde a infância. E é por isso que eu ainda ando com você. Mas eu cansei desse seu comportamento. Usar sua única amiga pra uma brincadeira dessa. É de muito mau gosto. Adeus. Tonta. Por que eu tenho que ser tão fraca? Já são meia-noite e oito. Tô fazendo dezessete anos. Como o tempo passa rápido. Como aquele homem está? Ele não perdeu muito sangue. Quando ele desviou de você, acabou batendo a cabeça. Ele só tá desacordado. Logo, logo irá acordar. E a família dele? Não conseguimos entrar em contato com eles. Eu posso ir vê-lo? Claro. Pode ir. Não entendo por que você arriscou pra me salvar. Mas obrigada. Você poderia muito bem ter me atropelado e se machucado menos. Espero um dia retribuir. Ele me parece familiar. Você é a pessoa que eu quase atropelei? Sim. Sinto muito. Eu tava de cabeça quente e não olhava por onde dirigia. Não tem problema. Tenho a impressão de que te conheço de algum lugar. Qual é o seu nome? Eu me chamo Miriam. Miriam. Você não sabe como eu senti sua falta. Espera. T-Tel? Eu senti tanto a sua falta. E a Ellie? Nós meio que seguimos caminhos diferentes. Ah. Você precisa descansar. Eu me arrependo muito de ter te abandonado naquele orfanato. Por favor. Eu não quero falar disso. Não. Eu fui um idiota com você. Na verdade. Eu sempre te amei. Eu confundi o sentimento de amizade com amor. Depois que você meio que se declarou pra mim. Eu nunca mais deixei de pensar em você. Eu e a Ellie decidimos ser só amigos. Depois de um tempo eu fui me esquecendo de você. Mas hoje eu vejo que eu nunca deixei de te amar. Eu... Eu não sei. Eu tô confusa. Eu preciso ir. Se você ainda sente alguma coisa por mim. Mesmo que seja sua amizade. Me encontre hoje às 11 horas no parque principal. Ela não vem. Eu queria ter feito as coisas de forma diferente. Oi. Você veio. Olha, eu só queria te dizer que... Desculpa por ter fugido ontem. Eu estava confusa e... Tudo bem. Não tem problema. Vamos com calma. Ah, feliz aniversário. Você lembrou. Como eu irei esquecer da data mais especial da minha vida? O dia em que eu te conhecer. Vou te levar em um lugar. Chegamos. Eu nunca tinha vindo nessa parte da cidade antes. Quer nadar? Aqui? Desse jeito? Ai, ai, ai. Theo, cadê você? Theo! Que foi? Para de querer me dar um susto como esse. Que estranho. Não tem ninguém. Para a briga! Sofia? Em carne e osso. Eu e o Theo estamos na mesma faculdade. Então ele me chamou. Sara me pediu desculpas por tudo. Me desculpa! E eu aceitei. Apesar de eu ter dado esperanças para ele, viramos amigos. E agora ele está com a Sofia. Hoje em dia eu estou com 22 anos. E o Theo com 23. Sofia se casou com o Cooper. E meu pai ficou sozinho. Não tive notícias dos meus pais biológicos. Mas estou feliz com a minha vida. Mas agora eu tenho certeza que... Tudo pode melhorar. Rapositas do meu coração! Com quem você shippou a Miriam? Com o Yuri? Ou com o Theo? Escreva aí nos comentários para eu saber. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau! Acabou! Deixa o joinha que ajuda muito o canal. Assista os vídeos anteriores clicando na miniatura. Obrigado por assistir! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de